Paraná e Paraná e Paraná E Paraná e Paraná, 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 Gua Paraná Paraná e Paraná e Paraná E Paraná e Paraná, E Paraná e Paraná E Paraná e Paraná e Paraná E por Jesus, os navegantes, Paraná, só navega pelo mar, Paraná Paraná e Paraná e Paraná Eu também sou mar e eu, Paraná, também quero viajar, Paraná Paranáê, Paranáê, Paraná Ô menina, diga seu nome, Paraná, que eu também te digo, meu Paraná Paranáê, Paranáê, Paraná O meu nome é capoeira, trago birimbao na mão, Paraná Paranáê, Paranáê, Paraná Que Paranáê, Paraná, Que Paranáê, Paraná Se tocar se aumento grande, gosto de fazer canção, Paraná Paranáê, Paranáê, Paraná Era eu, era meu mano, era meu mano, mas eu Paraná Paranáê, Paranáê, Paraná Ô nós travamos numa luta, nem ele venceu, nem eu Paraná Paranáê, Paranáê, Paraná Eu vou-me embora, vou-me embora, Paraná, porque já disse que vou Paraná Paranáê, Paranáê, Paraná Paranáê, Paranáê, Paraná Paraná, 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 Paraná A